Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Perrelle Perfume. Eu sou Henrique Perrella e eu vou dar continuidade da minha saga de avaliações da linha Le Home Ideal, falando hoje do Le Home Ideal Intense, da Guerlain. E se esse é o primeiro vídeo que você está conhecendo o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Henrique Perrella e você é convidado meu para fazer parte desse canal. Basta você se inscrever nele e caso você queira, deixe seu like, deixe seu comentário. Todo engajamento é bem-vindo, ajuda o canal a crescer e ajuda com que o meu conteúdo seja mais divulgado. E assim eu, inclusive, consigo trazer mais conteúdo para vocês dentro do canal. E esse é um canal que sempre vai ter de tudo. Se você não gosta de Guerlain, fica tranquilo que em breve eu estou acabando essa saga e estou trazendo mais coisas para vocês e já garanto que o próximo provavelmente vai ter bastante público que eu sei que é um perfume que o pessoal gosta e é popular. Mas vamos lá à minha saga de avaliações pela linha Le Home Ideal, que eu quis trazer para vocês porque eu amo usar Guerlain e eu queria trazer uma linha que eu sei que o público masculino brasileiro conhece e até mesmo poder trazer vídeos que abranjam toda a linha e que possam trazer uma perspectiva talvez de perfumes que vocês não conheçam ou que não são muito falados. Vamos ao Le Home Ideal Lentense, que para mim poderia ser o Le Home Ideal Black também, até porque toda a temática dele é toda negra, eu acho esse frasco muito mais bonito do que o que a Guerlain fez depois de padronizar a linha, sabe? Eu preferia quando cada um tinha a sua identidade. O Le Home Ideal Lentense, ele veio depois do Le Home Ideal Eau de Parfum, que de fato não é um perfume muito intenso. Ao mesmo tempo também que o Le Home Ideal Lentense é uma prova de que nem sempre rótulos e conceitos traduzem bem o olfativo, sabe? Até porque algumas palavras ou conceitos abrem uma margem ampla para a interpretação do perfumista e do público. Talvez se você olha por aqui e pela palavra Lentense, você vai esperar uma versão do Le Home Ideal que seja muito mais carregada na cereja, na amêndoas, e não é o que acontece aqui. Pelo contrário, de certa maneira, essas notas elas perdem destaque, e o que ganha intensidade mesmo são as notas de base, de uma maneira que o perfume se torna mais encorpado, mais marcante, mas ao mesmo tempo, para mim, esse é um dos perfumes que perde a identidade dentro da linha. É o mais diferente de todos, e se você, por acaso, não foi muito fã do tradicional e do EDP, nem dos flunkers cítricos, talvez seja interessante para você explorar. Mas vamos falar da pirâmide olfativa dele. A marca aqui traz algumas notas mais interessantes e mais marcantes. Você tem uma saída de amêndoas com pimenta xil e cardamom. No corpo você tem couro, rosa da bugália e lábano. E no fundo você tem um acorde de fumaça, fava tonka, baunilha, sândalo e patchouli. As notas que eu diria que prevalecem nesse perfume são justamente as notas ambaradas e amadeiradas. É como se esse perfume fosse bem denso nessas notas e ele tivesse uma saída até mais fechada, de certa maneira. A amêndoas, para mim, ela é praticamente secundária. Tem um leve toque dela junto com a rosa, que aparece logo em seguida. Mas o que predomina mesmo na saída é o cardamomo. O cardamomo aqui é a especiária responsável por trazer um toque que seja fresco, ainda que não tenha nenhum frescor cítrico. É totalmente desprovido disso. E você tem um acorde de pimenta xil e aqui que cria um especiado um pouco doce e um pouco picante. Então é uma saída interessante dessa perspectiva, até porque poderia dar muito esquisito uma junção de amêndoas, pimenta xil e cardamomo. Mas, de certa maneira, funciona. Até porque, como eu disse para vocês, a amêndoas e a ideia de cereja nesse perfume ganha o papel secundário. Ele perde a parte mais característica da assinatura olfativa do Le Rôme d'Alho, vai para o segundo plano. E ele depende muito mais dos elementos amadeirados e dessa intensidade mais ambarada que surge neste perfume. No corpo, você tem aqui a presença da rosa, como eu falei para vocês, de uma maneira muito sutil. Não espere uma rosa licorosa, nem uma rosa mais verde ou atalcada. É muito discreto o aroma de rosa aqui. Junto com a ideia da cereja, está bem distante. Dependendo da temperatura do dia e da quantidade de borrifadas, você nem vai perceber. Mas já o aroma do ládão, que traz esse aspecto ambarado mais seco e clássico, ele já é evidente logo de cara. Junto com o aroma de couro, que para mim, ainda que seja um aroma gostoso de couro, eu acho meio genérico. Poderia ser qualquer outra marca. E isso, para mim, é um problema com este Flunker. Entendo que, provavelmente, ele seja feito para capitalizar um público que talvez não goste de Guerlain ou não gosta de outros perfumes, até mesmo da linha. mas ele faltou alguma coisa para ligar com o DNA do tradicional. Então, eu não sei. Eu acho um acorde de couro aqui meio genérico. E o que vem depois? O aroma de fumaça, se você espera aquele aroma defumado, que muitos perfumes mais de nicho possuem quando lista a nota de fumaça, sinto-lhe informar se vai se decepcionar porque não tem aqui. Você tem uma base muito redonda, inclusive, com uma leve doçura de baunilha, meio que completando uma ideia de acorde âmbar com ladan e patchouli. Você tem um toque mais terroso de patchouli, tanto que esse aroma defumado poderia ter sido tirado e deixado só o patchouli mesmo. Você tem o sândalo trazendo um aroma amadeirado cremoso e macio para arredondar esse couro e esse âmbar mais potente e denso. E, por fim, você tem completando aqui a nota de tonka, que também faz uma ligação com o original, mas que, por conta das outras notas tão densas, eu acho que ela acaba se perdendo também. Você vai perceber ela mais a disposição de uma maneira secundária também da ideia de cereja. Então, ela meio que traz um pouco a nuance de amêndoas, mas como você tem coisas muito impactantes e densas na frente, é como se esses detalhes acabassem se perdendo na pele e se perdendo numa perspectiva maior de como o perfume funciona, do que você sente, como ele projeta durante o dia. De maneira geral, é um perfume redondo muito bem feito, mesmo um Gerduland Medíocre, muitas vezes é melhor do que muito perfume no mercado, qualidade sempre entregue, um bom equilíbrio de sintéticos naturais e, dos todos que eu avaliei até agora, é um dos que tem a melhor performance em termos de duração e de projeção. Mas é o que eu menos gosto, não posso disfarçar, que não vou falar que é maravilhoso porque é Guerlain, quando eu não gosto, eu não gosto, eu achei mediano, mantenho por questões de colecionar e porque é um perfume gostoso de usar, mas não é aquele gostoso memorável, é meio que mediano, é bom, mas poderia ser melhor. Eu sou exigente e é isso, gostaria que fosse melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal, comente aí depois o que vocês acharam e desejo a todos vocês um ótimo dia e um grande abraço. Se cuidem!